Música Belezinha, então galera estamos de volta com mais um vídeo de nossa série de Tokyo Mirage Sessions Para o episódio de número 25, e bem, vamos falar aqui com a Chiki Olá Fazia Radiant do Touma, né E aí, Thor of Transformation Então vamos lá Touma, cadê? Aqui Má, Má, Radiant Steel revela novas possibilidades em Touma Akagi Bora Eu vou pular, porque, whatever E aí, eles vão conversar E aí, o Ken, o Eu não entendo, eu simplesmente não consigo entender Qual o problema, Kai? Quem? Por que um homem deve que deseja se tornar um herói, treina sua confiança tentando dar em cima de senhoritas aleatórias? Tomar esses tipos de passos são necessários para heróis nesse mundo Isso é aceitável? É realmente aceitável continuar colocando minha confiança em você? Para dizer a verdade Eu estou cheio de nada além de preocupação? Você acabou de falar isso alto? Tudo bem Não há nada para se preocupar Pode não parecer, mas eu não sinto nada Eu... Mas eu estou sentindo como se eu estivesse fazendo progresso Coitado do Caimba Muito bem Então eu devo continuar observando você por um tempo Por mais tempo Pouco mais Você pode ser um tolo Mas você não é o tipo de homem que votaria em sua palavra com aquele garoto? É claro que não Aquela criança, entretanto Ela me lembra de você Especialmente o brilho de sua performance Você acha? Bem, isso não é importante Eu estarei indo agora Estou saindo Que agora ele vai... Vamos ver como vai ser, né? Essa performance Olha o garoto ali O Itzfi ali Quem eu deveria converter no monstro gnome? Oxi Não Espere bem aí Agora que eu estou aqui Não deixarei fazer... Você fazer o que quiser Quem é você? Eu sou as presas do relâmpago Que correm pelas ruas Meu nome é Ryoma Kiba Ok Estão todos bem? E vocês, senhoras? Senhoritas? Olha esse... Olha que homem Vem até mim, gnome monster Monster gnome Eu irei proteger o futuro das crianças E essas lindas senhoritas Olha só que cachorro, mano Eu criei isso aí, viu? Agora é hora da entrada De começar Sistemas Lightning Marcha máxima Transmutar Sistemas Ok Bom trabalho, você arrasou Sim, eu improvisei muitas linhas Muitas falas Eu provavelmente irei tomar xingos mais tarde Eu acho que tá em cima da... Mas eu acho que tá em cima daquelas... Senhoritas pagou Se pagou Olha só Esse é a minha cria, caralho Fala pra vocês E o que orgulho A reação da audiência feminina Foi impressionante Algumas até estavam falando Que você era melhor Do que o autor comum Acho que vale a pena Fazer você me acompanhar Tá, me pergunte se ele estava assistindo Ah, você quer dizer aquela criança? Eu o vi na... Borda da audiência Ele estava realmente envolvido no show? Entendo Agora que você mencionou Por que você está tão preocupado com ele? Sobre isso? Você não tem que me dizer se você não quiser Somente porque somos amigos Não significa que eu tenho que saber de tudo Não, não é um segredo ou nada assim Você me ajudou muito Com muitas coisas Então eu quero que você saiba disso Muito bem Aquela criança, ela me lembra de mim Quando eu tinha a idade dele? Naquela época Naquela época Meus pais fugiram Por causa que eles deviam mais Do que podiam lidar Eu fui criado pelo meu avô Eu fui judiado na escola E perdi fé no mundo Assim como qualquer criança teria De qualquer maneira Mas então eu vi esse show de herói na TV Era como se ele me desse coragem Ele me salvou Toda semana Algum vilão horrível iria aparecer E toda vez Eles quase derrotariam o herói Mas o herói sempre se levantava contra os vilões Sem nunca perder a esperança Um herói deve ser alguém que pode dar coragem e felicidade aos outros Eu quero me tornar alguém assim por aquela criança E sair torcendo pra você Você certamente será um herói Certamente será um herói Não há dúvida Obrigada Itsuki É nóis, irmão Trabalho completo Toma em Leopold Praying Ok Atubazos de nível Muito bom 22 É... Strength não é necessariamente que eu quero ver nela Mas tudo bem Toma cá cresceu como um artista e se tornou ProUnderstudy Special Performance Gaias Whisper Ok Nice Toma em Leopold Tá, então por isso a gente terminou, né? Isso aqui A side quest Então vamos lá fazer a... Quest normal Quest normal Quest normal A quest da história, né? Shibuya Vamos pra cá Vamos pra cá Acho que a gente não precisa ir em outro lugar Por agora pelo menos Tem algumas quests pra fazer Mas nada demais Então, whatever Tá Então Vamos lá Next Oh, tem um pedido ali do outro lado Deixa eu pegar Tem duas mensagens da Michael Quem tem um pedido aqui pra mim que eu não vi? Ah, olá Bem-vindo, obrigado por parar Eu fiz um item novo, então nossos clientes aqui em Seren podem relaxar É um Latte de Akisoba, mas é bem não popular Nossa, que novidade, não? Algo que parece Você tá esperando fazer algo mais medicinal? Para acalmar a mente e o corpo, você se importaria de me ajudar? Claro Muito bem, obrigado Então estou pensando em usar um ingrediente bem controverso Maca Leaf Mas eu precisarei de três delas Se você se importa Somente virei saber quantas tiver todas Três Maca Leaf Caralho Parece que as suas memórias estão... Ficam um pouco mexidas na Idolas Fier Eu tenho a impressão de que Nobu não realmente lembrou exatamente do que aconteceu Durante toda aquela bagunça Ok Bem, vamos lá Vamos seguir a história Ok, capítulo 3 Vamos que vamos Quando você posa Cada parte do seu corpo Das pontas dos dedos até os dedos do pé Dedos da mão até os dedos do pé E você pensa... E você tem que pensar onde você está olhando Entendido? Ok, por que não fazemos uma pequena pausa antes de continuarmos? O próximo será mexer no seu guarda-roupa e acessórios E aí Tsubasa foi capaz de dar um grande passo para frente com todo o seu trabalho de modelo Agora é sua vez, Itsuki Toda essa experiência não faz você pensar? Eu não tinha ideia de que tantos detalhes entravam nisso Você e o senhor Rorinozawa São tão apaixonados sobre essas sessões de foto Fotos Se você pode sentir nossa paixão Então você pode estar no caminho certo para se tornar um verdadeiro profissional Amadores geralmente não reconhecem a emoção que vai em fazer essas fotos Parece que você está melhorando como um membro da indústria também Acabou a pausa, de volta ao treino Mova, mova, mova Mova-se né no caso Ok Terceiro Ou não, só o fim da intermissão Aoi Itsuki cresceu como um entertainment e se tornou um novo talento Special Performance, Strike a Pose Ok Ok A roupa do upcoming model Itsuki Head over heels for her Ok A próxima geração Ok Mamori, você tem certeza que não esqueceu nada? Eu estou bem, mas... O senhor, eu estou aqui com a handkeria hoje, né? Ah sim, eu tenho tudo Mas eu espero que você se lembrou de trazer o carregador dessa vez Tio Barberry Ah, eu sou tão burro Acho que eu esqueci de trazer hoje de novo De novo não Eu não preciso do meu pro resto do dia Aqui, eu irei te prestá-lo Obrigado Mamori Ok Ah, obrigado Mamori, você é certamente um anjo 3D real vindo dos céus Um anjo? Eu não sei sobre isso Mamori, não é hora de você voltar para o estúdio? Aia-ha está esperando Ah, eu quase esqueci Vamos lá, Itsuki a envie com um incentivo, sei lá Boa sorte com a gravação, te vejo mais tarde Obrigado, eu irei fazer o meu melhor Tchau então Ó, mudou os posters ali Agora eu posto o Lebanon e dá a foto Você pegou o carregador daquela garota de novo Você não tem que falar assim Ah, é um 90 né o nome da polícia Pode acreditar nele, Itsuki Barry continua esquecendo seu carregador para emprestar de Mamori O que é isso? O que é isso? Eu sou o Minamoto Mamori Hikonsiki Sistetsu O-en-dã O-kain-dai, Itsuki Jesus amado Que chama a polícia urgente Qual o problema com isso? Eu sou o membro fundador do fã-clube não oficial de Mamori Minamoto Não, não é, o O-en-dã não é certo Eu tenho certeza que um fã-clube não tem nada a ver com isso Aquela inocência pura Aquele sorriso que aquece o coração E aquela fofura Que faz você querer protegê-la Protegê-la, Barry Só isso Mamori é boa demais Muito pura para esse mundo E o fã clube não oficial dela Irá protegê-la de toda a corrupção do mundo Você é a maior corrupção do mundo Fida da p... Itsuki, você conhece Mamorim? Como em Cozinhando com Mamorim? Ah, sim Só o nome Mas é o programa de Mamori É um show que Mamori está, não é? Sim, está sendo realmente incrível Nas suas... Seus números de audiência É tudo graças a Mamori Ela é a criança estrela mais popular No ar Ok Como pode ver Ela está recebendo muito fãs Assim Ela está ganhando muito fãs E eu gostaria de compartilhar E eu gostaria de fazer O que eu gostaria de fazer É usar sua popularidade Para dar uma chance a ela De cantar Mas... Agora que você mencionou isso Eu me lembro que Mamori estava dizendo Que ela queria trabalhar em serviços Que ela pudesse cantar Ela é uma boa garota E ela trabalha duro Ela gosta do trabalho que ela tem Mas eu gostaria de colocar ela Em mais papéis de canto Mamori é uma grande apresentadora Mas ela ama cantar Eu mal posso esperar Para vê-la brilhando Num palco como a cantora E é por isso que como O líder do fã clube não oficial Eu juro que ele encontrará O que eu posso fazer Para ajudá-la Ok Ok Alright Barry fica um pouco mais louco Do que de costume Quando é algo envolvendo Mamori É, eu notei Uh Você nunca iria acreditar Que ele costumava ser Um incrível guitarrista Sabe Ele até mesmo Costumava ser um Mirage Master Sério? Sim Mas Ele é um inimigo Com um inimigo E o poder 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 Mas durante uma batalha Contra uma Mirage poderosa Ele acabou sacrificando Todo o poder Que ele possuía E ele perdeu Sua Mirage Barry se sentiu Responsável E caiu numa Depressão profunda Foi quando Ele saiu da banda E aí E aí Eu estou fazendo Um dia E aí E aí Bem Muitas coisas Aconteceram Entre aquele momento E agora Mas agora Ele está Como nosso Ele acabou Como nosso Instrutor Eu nunca pensei Que Barry Tinha passado Como esse Então Desde que Mamori Trabalha Com essa Companhia E significa Que ela Uma Mirage Master Também Ou seja Ela não é um mestre Ainda Mamori não é um mestre Mas ela tem um potencial Para se tornar um Potencial Então ela também sabe Sobre as Mirages Eu acho que não Né É Não Eu não disse nada Ela ainda Por causa da reação Dela no capítulo 2 Eu imaginei Que ela não soubesse Ela tem o que é necessário Mas eu não quero Envolver alguém Tão jovem Nessa luta Então Itzuki Se o pior acontecer Eu quero que você Esteja lá por ela Ok Entendido Ah é hora de eu sair Também Te vejo mais tarde Itzuki Falou Alguns dias depois E aí E aí E aí E aí Ah não, agora eu estou ficando toda nervosa, pensando em quantas pessoas na idade me viram nela. Por que você está tão ansiosa? Você está no show business? O ponto inteiro é você ter os olhos dos outros em você? Sobre você, né? Ah, ganhou um papel. Pessoal, vocês têm que escutar. O que deu em você do nada? Ao vivo na TV? Papel especial? Eu fui escolhida para estar em Serenade. Esteve sendo o meu sonho performar nele. Serenade? É um show que possui geralmente uma hora para baladas tradicionais japonesas. Mas eles querem fazer um especial de duas horas. O Itatama é incrível. A minha amada é todos que me gostam de fazer. A Serenade é tão incrível. Todos os meus artistas favoritos estarão performando. Então, você está falando que você vai performar num show que você realmente gosta? Sim. E o tio Barry foi o que me recomendou para os produtores. O Barry? O Barry? Ele disse que ele era amigo com alguém do show. Aparentemente, seu amigo assistia cozinhando com o Mamorim também. É ótimo que você conseguiu entrar num show tão grande. Meus parabéns, Mamorim. Sim. Eu estou muito feliz. Que bonitinha, mano. Obrigado. Estou tão empolgada. Eu tenho que ir treinar agora. Falei o meu melhor. Mamorim partiu. Saiu do escritório. Vai ser o show dela agora? O Itatama, não vai começar mais rápido, né? Mamori, eu não tenho que ir para o momento, mas... Ah, quando a Serenade irá começar? Eu espero que Mamori não esteja muito nervosa. Barry está com ela, então ela deveria ficar bem. Tenho certeza que ela está relaxada e aproveitando de estar no show. Até da meta, né? Deixando-se de lado, Itzuki. Oi. Há, na realidade, algo que fomos capaz de descobrir durante o incidente de Horinozawa. Nobu. Nobu. Hum... Daiba TV é onde ela está agora, não é? Aparentemente, ele começou a agir diferente quando ele recebeu um trabalho de Daiba TV. Para fazer sessões com algumas fotos promocionais. Ou, verdade, tem isso também, né? Daiba TV foi onde eu fiz a minha audição. Daiba TV é onde eu fiz a minha audição. Eu acho que eu fiz a minha audição em uma audição em uma audição em uma audição em um senhor Horinozawa. Eu me pergunto... Talvez você tenha alguma coisa em uma televisão em uma televisão em uma televisão? Eu acho que há uma boa chance de quem estar por trás disso ser alguém de dentro da companhia. Você acha também, hã? Eu não quero pular para conclusões, mas não temos exatamente nenhuma outra liderança. Por que isso seria algo ruim? Pessoas entram e saem dessas estações o tempo inteiro Ah, certo, isso é verdade E de novo, nós temos nosso ticket ganhador aqui Eu terei certeza de que todos nossos números estejam alinhados primeiro Ok Bem, ainda há um tempo antes do show de Mamori começar Eu irei sair um pouco A Eleonora não estava ali, né? Estava a Kyria e o resto da PT, mas... A Eleonora eu não vi, ela não está Ok, acho que eu não devia ter feito isso Uh, e aí tio Rosão do caralho Então é isso T-Turugi? Yashiro O que você exatamente está fazendo aqui? Não há sinal dela Ela está atrás da Maiko O Tiki? Onde está Tiki? Ah, você quer dizer a Utaloid Tiki? Não, não a Tiki Utaloid, a Tiki Mirage Eu sei que a Fortuna está escondendo ela aqui em algum lugar O que você quer com ela? Não é problema seu Eu duvido que você entenda Me explicará um incompetente ou uma luxúria que eu não tenho Eu não irei levar alguém para ver a minha amiga Se eles não irão me dizer suas intenções Amiga, não é? Besteira Ah, o que você manda? Então, o que eu mando você é vai tomar no cu Que tal? Gostou? Não gostou? O problema é seu Entregue Tiki É isso que eu estou mandando Me desculpe, mas eu não irei fazer isso Entendo Então eu dificilmente preciso gastar mais tempo com você Lá Pare Ok, a gente vai ter que quebrar na porrada Eu não estou vendo problema nenhum mais Sem vocês Tiki Onde está você? Eu devo falar com você O que você planeja fazer com o Tiki? Eu te avisei Não tem de me parar Eu não posso perder mais tempo com as suas desilusões Você quer ficar no meu caminho? Você irá pagar as consequências A gente vai lutar com ele Ele com certeza não iria de mestre Com certeza Que porra é essa? Ah Ah Yashiro é um milagre master também? Como você? Você irá ficar de lado? Cara, não devia ter vindo aqui Não, eu me recuso Vamos baixar o ataque dele Cleave Ok, não deu tanto dano Ah, ele continua Caralho, tem dois golpes, tudo bem Ah, bufula Espera, eu tenho algum buff? Tá, não preciso disso, por agora pelo menos Ufula Vamos usar Tarukaja Ok Tá, Fink Breaker Ah Strike a pose Each part member, one turn Really? Huh Irakukaja, vamos aumentar a defesa Eu não sei se ele é forte, se ele é fraco Suku Kaja Aumentou o Heat and Evasion Counter Está pronto para counter-atacar Não, eu não sei se ele é fraco Não, eu não sei se ele é fraco Vamos abaixar então O Heat and Evasion O Heat and Evasion Dele Voltar para o zero Vamos Uh, pera É, eu posso fazer isso Obrigado Você está um ataque Um ataque mirror Decon Witski Eu vou Fatal Sword Ele está de um 35 Tchau Você entende o básico Mas você não é páreo para mim Thousand Waves Caralho Você simplesmente não entende a diferença entre nossas forças Entregue Tiki imediatamente Acho que não dá para ganhar Acho que não pode ganhar essa luta Aparentemente Todos estão bem? De alguma maneira Ele é forte Não, ele é hacker É diferente Insuficiente Mesmo com o Kurono Pedófilo do caralho Fazem 5 anos Eu estive procurando você Tiki Quem é você? Como você sabe quem eu sou? Tsurugi Yashiro Eu não sei Sou eu, Yashiro Tsurugi? Você não me reconhece? 5 anos Nos encontramos naquele dia 5 anos atrás Me, me desculpe Eu não me lembro De nada Pare Yashiro Você está assustando ela Então, Tiki realmente perdeu todas as suas memórias? Sim Entendo Então, foi tudo por nada Por nada? O que você quer dizer? Hum Hum Soou como se aquela pessoa soubesse quem eu era Mas eu não conheço ele Como Yashiro sabia sobre Tiki? Então, será que foi a Tiki que trouxe ele de volta? Ele estava envolvido no desaparecimento de 5 anos atrás Entretanto, eu não tenho certeza dos detalhes Hã? O que? Falei que ele estava na caporra Seu pai, Chikaomi Tsurugi, desapareceu no palco Aquele trauma deve ser o porquê de luta sozinho hoje Somente luta sozinho Nossas forças estão tão distantes assim? Que humilhante Eu pensei que tivéssemos força parecida Mas eu não tive a menor chance Se eu somente fosse mais forte Nós temos que fazer isso de nossa maneira Nós ficaremos mais fortes juntos, Kiria E nós ganharemos da próxima vez É, acho que você está certo Não aponta em ficar depressiva sobre isso Eu finalmente encontrei vocês Algo horrível aconteceu O estúdio Serenates está sendo atacado por Mirages O que? O que faremos? Vamos lá, porra O que faremos? Veste burro Vamos voltar para o escritório O que faremos? Porra, o que você acha? Caramba, velho Que merda essa É o Barry? É o Barry? Que é um guitarrista E parece o Barry Não, é ele mesmo A internet já pegou essa transmissão E está se espalhando rapidamente O estúdio de gravação para Serenade Era Daito TV Então o incidente de Mirage Ocorreu em algum lugar Outro do que Daiba TV? Ué, mas não era Da Daiba TV? Caceta Sim, parece que nós ainda Provavelmente não Devemos focar neles Depois de tudo Ah, aquela pessoa Tocando a guitarra no palco Não é Barry? É, não há engano Barry não é mais um mestre Então ele não deve ter sido capaz De parar a Mirage Yellow dominou Isso não é bom Espera, isso significa que Mamori também Ele está em perigo Ela ainda está no estúdio Serenade Estou preocupado com eles Vamos para a estação de TV? Parece um plano Eu vou também Aí sim Mais um membro Você também é A partir de TV ele esqueceu Porque eu sou o mestre também Ou você esqueceu Ah é, você é Não me diga que você realmente esqueceu De qualquer maneira Se nossos amigos estão em perigo Nós salvamos eles Mesmo que isso signifique Socar o presidente Isso é Hollywood Bem, quem sabe Talvez Virion e eu Iram nos mostrar um show Um pouco de nossas Nossa Arquearia Arqueada também Estarei contando com isso? Muito bem Para a Taito TV Estaremos resgatando Mamori Ok Eleonora se juntou Time Eleonora para o palco Bem, vamos dar uma olhada nisso aqui Rapidão Elis Radiant Skill Sloma Sloma? Huh? Rolling Star EX Ah, aquele negócio lá Ah, continuo Atualmente trabalhando duro Eu deveria ser capaz de Eu deveria ser capaz de voltar Antes que a parte de Mamori Começa Somente em caso Poderia gravar para mim Eu sinto algo realmente ruim E pesado Sim, sim realmente pesado Eu acho que está tudo vindo Daquele lugar Que vocês estavam olhando na TV É chamado de Da estação Taito TV? É Taito Não Daiba, né? Iria ser o primeiro lugar lá Não é? Tome cuidado Essa é a sua primeira vez lá Bem Vamos ver no que vai dar, né? Eu vou dar um vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscrevam no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atas As ações Para terminar aí do YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui E aí